Música Os santos vivos são transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados com os ressuscitados, e juntos encontram seu Senhor nos ares. Ó, que reunião gloriosa! Amigos que a morte havia separado, são reunidos, para nunca mais se separarem. A linguagem é demasiadamente fraca para tentar uma descrição do céu. A linguagem mais exaltada não consegue descrever a glória do céu, ou as profundidades incomparáveis do amor de um Salvador. Os ímpios tinham sido destruídos e seus corpos mortos jaziam em sua superfície. A terra parecia inundada com sangue. Havia corpos mortos de uma extremidade dela à outra. A terra tinha a aparência de um cemitério solitário. Cidades e vilas derrubadas pelo terremoto. Montanhas tinham sido removidas de seus lugares, deixando grandes cavernas. Pedras deformadas lançadas pelo mar ou arrancadas da própria terra estavam espalhadas por toda a sua superfície. Grandes árvores tinham sido arrancadas e cobriam a terra. Aqui deve ser a morada de Satanás com os seus anjos durante mil anos. Aqui estará ele condenado para errar sobre a revolvida superfície da terra e para ver os efeitos de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante mil anos ele poderá gozar do fruto da sua maldição que ele determinou. Satanás deverá ser despojado de seu poder e deixado para que reflita na parte que desempenhou desde sua queda e aguarde com tremor e terror o terrível futuro em que deverá sofrer por todo o mal que praticou e ser castigado por todos os pecados que fez com que fossem cometidos. Satanás deverá sofrer por todo o maldito. Satanás deverá sofrer por todo o maldito. Amém. 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 Vamos. Levantem. As mentes mais brilhantes que a terra já viu estão aqui. Vamos atacar a cidade. Atacar a cidade. Prepare-se. Vamos atacar a cidade. Matar a cidade. Vamos atacar a cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não haverá mais morte, dor ou pranto. Vivam intensamente a plenitude do amor e da paz por toda a eternidade. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, declaram em sua serena beleza que Deus é amor.